Era uma escalera, la que jacobeia Era uma escalera, a que jacobeia Ángeles subiam, ángeles bajavam Ángeles subiam, ángeles bajavam Ángeles subiam, ángeles bajavam Ángeles subiam, ángeles bajavam Mas era uma olorada de Deus Mas era uma olorada de Deus A que jacobeia Mas era uma olorada de Deus Mas era uma olorada de Deus Mas era uma olorada de Deus A que jacobeia Era uma escalera, a que jacobeia Era uma escalera, a que jacobeia Ángeles subiam, ángeles bajavam Mas era uma olorada de Deus A que jacobeia Mas era uma olorada de Deus A que jacobeia Música